Olá, muito bom dia pra você. São 7 horas 30 minutos no ar o Acontece Regional desta terça-feira, 21 de junho de 2011. Até as 8 horas da manhã, informação e prestação de serviço na sua tela. Agora às 7h30. O professor acusado de assediar uma aluna em São José dos Campos foi afastado pela Secretaria Estadual de Educação. O assédio sexual aconteceu dentro da escola Dorival Monteiro de Oliveira. A adolescente de 14 anos gravou a conversa com o professor em que ele tenta marcar o encontro. A Secretaria Estadual de Educação abriu o processo administrativo para investigar a conduta do professor. A diretoria da escola transferiu a menina para outra sala e orientou a mãe a fazer um boletim de ocorrência. Olá, muito bom dia a você. Até as 8 horas da manhã. Aqui você pode interagir e deve interagir com o Acontece Regional. Mande um torpedo para o número 72-250 com críticas, comentários e principalmente sugestões de matérias. E não se esqueça de começar o seu texto com as letras BV. 7h32, atenção motoristas para as condições das estradas. Temos imagens da Via Dutra, olha só, quase não dá pra enxergar, né? Imagina a situação de quem está na rodovia agora. Esse é o trecho de Jacareí, muita neblina, reduz aí a visibilidade do motorista e consequentemente também a velocidade. A pista à direita do vídeo, você vê sentido Rio de Janeiro, já há cerca de 1km de congestionamento em São José dos Campos. Quem vai para São Paulo, a partir do quilômetro 145, também enfrenta 1km de trânsito parado por causa do excesso de veículos. E lá em Guarulhos, no 221, no sentido São Paulo, de praxe, já todos os dias neste horário, há de novo 3km de congestionamento pela pista lateral. Na rodovia Dom Pedro, um acidente entre dois caminhões, aconteceu agora há pouco, né? Envolveu dois caminhões e um dos motoristas ficou gravemente ferido. A colisão traseira aconteceu agora de manhãzinha no quilômetro 8, na região de Jacareí. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa da cidade. Tamoes, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, não apresentam problemas, mas igual a Via Dutra, também tem muita neblina em vários trechos. A visibilidade está prejudicada. E se você vai a São Paulo hoje, no Rodízio Paulistano, não rodam veículos com placas finais 3 e 4. Motociclistas foram alvo de campanha de conscientização na Via Dutra. A blitz educativa foi realizada para tentar diminuir o número de acidentes. Motociclistas que passaram pela rodovia Presidente Dutra nesta segunda-feira, foram abortados pela Polícia Rodoviária Federal, na altura da cidade de Caçapava. A intenção não foi punir, e sim orientar. Nosso trabalho hoje é voltado para o motociclista, devido ao aumento do número de acidentes nesse trecho de São José e Itaubaté. Nós estamos tentando envolver ele no comprometimento, no combate à redução desses números de acidentes, já que é uma coisa que nos preocupa muito, né? Durante a palestra, os participantes receberam dicas e informações dos policiais, para evitar que o trajeto para as obrigações do dia a dia não se transforme no caminho para a morte. Somente neste trecho, entre São José dos Campos e Itaubaté, oito motociclistas morreram neste ano. Este é o mesmo número do ano passado inteiro. O principal motivo é exatamente a falta de atenção, a falta de certos cuidados básicos, como a manutenção da moto, e depois na rodovia também, estar sempre atento, porque o trânsito e a moto, ela tem um equilíbrio dinâmico, que a gente fala, ou seja, ele tem que estar sempre cuidando para que a moto não caia. Já sofreu acidente? Já, já quase morri, mas por causa dos outros. Na estrada velha ali de Caçapava, em frente a Vox, tinha um cara parado para atravessar, e eu vindo e de repente ele entrou na minha frente. É cada um de nós que tem que tomar cuidado. A gente que anda de moto tem que ter cuidado o dobro, porque a gente é tão pequeno, quando vê, está perto e acontece, acontece de repente. 7h34, é hora da participação do repórter Tony Blade, que neste momento apresenta o programa Rota 1120 na Rádio Bandeirantes de São José dos Campos. Tony, muito bom dia, seja bem-vindo ao Acontece Regional. Um dos destaques do dia é que a polícia cumpre mandado de prisão contra Roberto Peixoto nesta manhã. Exatamente, bom dia Natália, vocês que nos acompanham pela Rádio Bandeirantes e acompanham também no Acontece Regional. Cerca de 30 homens da Polícia Federal, eles deram início a esta operação às 5h30min e foram até a casa do prefeito. Portanto, no bairro Chafariz, na Rua do Café, neste momento, os policiais estão em frente à casa do prefeito, aguardando a saída dele. Os computadores e os documentos também relacionados à prefeitura vão ser recolhidos. Existem viaturas posicionadas em frente à prefeitura também. Está sendo feita uma verificação no interior da prefeitura para fazer o recolhimento de documentos e computadores de lá também. Ele ainda está no interior da residência, ainda não saiu da residência dele e deve ser levado para a delegacia da Polícia Federal. Portanto, estamos acompanhando um mandado de prisão que foi expedido pelo juiz da comarca da cidade, que está sendo cumprido pela Polícia Federal na casa de Roberto Peixoto, prefeito da cidade de Taubaté. Uma outra ocorrência que nós vamos destacar, e também ainda em andamento, o motociclista acaba de ser atropelado na rua Marrocos, ou Avenida Marrocos, também na cidade de Taubaté. O indivíduo que atropelou o motociclista, ele estava fugindo da polícia. Ele havia roubado um veículo e estava fugindo da polícia. Então, ele preferiu atropelar esse motociclista para atrasar a ação da polícia. O motociclista está internado com fratura exposta em membros inferiores. Não se sabe ainda se vai perder a perna ou não. É uma informação que a gente acaba de receber aqui do Corpo de Bombeiros, chegando agora aqui para a redação do jornal Acontece Regional. Uma outra ocorrência em destaque também, um homem de 47 anos foi preso na cidade de São Sebastião por tráfico de drogas. Na residência dele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas, além de 3kg de maconha. E uma outra ocorrência, ainda em andamento, nós vamos destacar daqui a pouco, ou seja, vamos dar o destaque agora e vamos destrinchar esse caso aqui no Rota 1120, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, que em Silveira, um homem de 69 anos abusou sexualmente das netas, de 3 netas, que a idade ainda não chegou aqui para nós. Daqui a pouco vamos ter todas as informações dentro da programação, não só da TV Bandeirantes, mas também aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Natália. Obrigada, Tony, pelas informações. É mais um caso lamentável. E não perca, agora em julho, Tony Blade traz novidades para a tela da Band. E a gente volta a Taubaté. 7 horas e 38 minutos depois de 17 anos de proibição, a extração de areia pode ser liberada em São José dos Campos. O retorno da atividade está em discussão na Câmara. A Prefeitura trata o tema com cautela. O assunto foi retomado após o Sindicato das Indústrias de Extração de Areia enviar uma solicitação à Câmara de São José dos Campos. A possibilidade de regulamentar atividade na região, proibida desde 1994, é acompanhada pela Comissão de Legislação Participativa. Quando a gente recebeu essa informação, logo a seguida já veio o ex-solidário, com muita preocupação, pedindo também para acompanhar a situação do desenvolvimento, do desenrolar do Sindicato de Areia. Para estudar a possibilidade de aprovação da emenda, o vereador explicou que a comissão realiza visitas a algumas cavas de areia, entre elas no campus da Univap e no bairro Urbanova, que passa por um processo de recuperação. Além do acompanhamento de especialistas, audiências públicas também estão incluídas na proposta do Legislativo. Mostrou as cavas para a gente, cavas que já estavam recuperadas, cavas que estavam em recuperação e uma cava ainda que não foi recuperada. Foi muito importante que a gente viu que dessa maneira tem que ter uma responsabilidade muito grande, muito grande com a recuperação das cavas. Para o Poder Executivo, autorizar o retorno à extração de areia na região se torna uma medida inviável, tendo em vista a falta de soluções práticas no passado para amenizar o impacto ambiental. Qual é o uso posterior dessas áreas depois da mineração? Para que se usa essas áreas depois da mineração? Hoje são lagoas abandonadas, com algumas árvores plantadas em volta, sem uso futuro, sem uso posterior à área da mineração. Ela perdeu a função de várzea e passou a ser uma lagoa abandonada. Isso pode criar vetores, criação de mosquito da dengue, criação de outras pragas dentro dessas lagoas. Essas lagoas não conseguem ser utilizadas porque não tem oxigenação. Outro ponto levantado pelo secretário municipal de meio ambiente é que o problema também está bem próximo da casa de milhares de pessoas por meio do desperdício do recurso natural gerado nas pequenas e grandes construções. Detalhes simples que um a um se transformam em grande prejuízo. Um sinal de alerta aos moradores. Eu sou contra a extração, sim. Eu sou contra porque ele está agredindo muito a natureza. 7h40 e todo dia tem radar eletrônico em São José dos Campos. Atenção motorista para os locais fiscalizados hoje no trânsito da cidade. No centro da cidade tem radar nas avenidas Ademar de Barros, Sebastião Gualberto e Nelson Dávila. Na região oeste, o radar foi instalado na avenida João Batista de Souza Queiroz Júnior. A seguir, a Anvisa faz alerta sobre os riscos da ração humana. 7h40, a gente volta já.